Você tá comendo alguma coisa? Eu acabei de comer estirra. É, porque você tá com a língua muito enrolada, mais do que o normal aí, ué. Tem que limpar a boquinha. Debe uma aguinha. Vai pra falar. Não. É brincadeira, Zangusti, você sabe que é brincadeira. Mentira, é bullying. É bullying não, Zangusti, você sabe que é brincadeira. Inclusive, tem muita gente enrolando a língua aqui. Iago Pereira. Wagner. Eu vi que vocês ficam me imitando aí toda hora. Não, te imitando nada, assim. Não é te imitando não, um personagem a gente criou. É o Gustinho. É o personagem. É o personagem. Você não gosta de ver esse aí? Nem vamos brincar mais com o Gusto, galera. Ele não gosta da gente. Nossa, eu tô aqui pela minha placa de vídeo. Gusto, tá chegando o dia, hein, cara. Tá chegando o dia que eu vou poder te presentear com uma placa de vídeo, cara. Não me decepcione, hein. É. Aí, vai, ele pega a placa e vaza aqui e nunca mais volta. Meu medo é não funcionar no PC dele, velho. Ah, eu junto, eu já tenho o processador do Tom lá guardando. É, 10 aí, Tom. Tô juntando. Eu nem sei onde que tá o processador. Pelo menos que eles aumentaram muito o preço da Mi 60. Tá 1.500 reais, Gustinho. Antes tava 1.300 e pouco. Mas eu vou comprar a placa de vídeo e vou te dar a minha 750. Aí eu ponho a Mi 50 no meu outro PC. E assim nóis fica. Não sei se tem matado ele, velho. Matado quem, o Gusto? O dia. Eu matei. E é a... Papai Nicol tem demência. O que é? Esse é o do bronze? É o Papai Nicol? Eu acho que é gay. Vou pegar a Maestria com o Mago. Qual você me indica? Fala aí, Jefferson. Pega com o Ra. Aposta nos times BR que é sucesso. Mas é o que eu falei, cara. Tipo assim, tudo bem ser sucesso. Mas é um site de apostas, entendeu? Se muita gente aposta em um time, o lucro é praticamente zero. Às vezes a gente tem que... É bom pra quem acompanha, né? Tipo, quem acompanha o cenário de CS. Às vezes dá pra você fazer uma boa aposta num time ali que de repente pode até vencer o outro e tal. Mas eu não conheço os times. Aí é foda. Dá pra começar a acompanhar, entendeu? Eu não. Eu não. Eu não. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês minhas apostas aí. Mas vão clicando no link pra me ajudar aí, galera. Na moral, só clicar já me ajuda pra caramba. Eles me deram mil reais, cara. Vai que no final dessa campanha eu tô com cinco mil reais de apostas. Clica nesse link aí e me ajuda aí. E no YouTube tá na descrição. Fica chill. Mentira, mano. Fala a boca. Mil desses vai pra mim que vai pra eu comprar jogos. Pega esse se ela joga Smite. Salve, extradido. Sim, as criptomoedas estão ferrando o mercado. Boa noite, Gabriel. Tô bem. Eu tô meio resfriado. Eu fico resfriado todo dia, cara. É ruim. Tem que parar de dormir perto da janela. Salvei o demente do meu time aqui. Quase que morre. Aí ele morre. A culpa é minha, tá ligado? Tive que usar meu sprint já pra ele vazar. Você tá meia ver um? Uhum. É o ADC lá. É o ADC mesmo. Nossa, pode ser aquele cara, mano. O Zé. Mostra a sua careca, né? Ah, mano. O cara já morreu, velho. Não, o cara já morreu, velho. O cara quer brigar com uma freia no early game, velho. A freia no early game da Snow ali com a 2 dela acabou, tio. Não tenho o que fazer, não. Tem uns caras que são muito burros, velho. Deu uma kill pra ele aqui agora, pra ver se ele cresce na partida. Galera, dica pra vocês. Early game, não briga contra a freia, velho. Dá slow. Ela dá slow e ela tem roubo de vida, cara. O personagem é extremamente forte no começo de partida. Deixa pra brigar depois, espera ela usar as habilidades dela. Pronto. Demos 2 kills pro ADC. Vamos ver se ele faz alguma coisa que eles usam 2 kills dele. Mostra a careca, não. Ele vai fazer. Ele vai fechar a Ishaiva. O Ishaiva agora não tá tão ruim, não. Mas, mesmo assim, tem opções melhores. Agora ele tá tirando poder mágico também. Fica bom numa Belona, cara. Mas não entrou na minha build. Fala, Slender. Beleza? Não achei que a BVP se ia acontecer. E Felipe Machado. Se eles gostaram de Ishaiva. Não, é sério. Não tô gostando do Ishaiva. Tô falando que ele fica bom agora. Ele tira poder mágico também, entendeu? Tá em 2020, eu não sei. Eu avancei no tema. E você te fala em Madara. Nossa, em 2020. Nossa, em 2020. Nossa senhora. Eu avancei. Se você chegar em 2020, Gostinha. Será que você vai estar com o PCzinho? É claro. Que não. Aham, quem ganha taru você aí. Calaca, mano. Toda hora tem que salvar o cara, velho. Por que o Ganesha tem essa passiva? É uma passiva bosta, mas, né? O kill era pra vir pra mim e foi pro cara, né? Fazer o quê? O suporte não pega kill. Eu só me... O suporte não pega kill. O Bagnet suporte rouba as kills do ADC também. Tem que roubar mesmo. O famoso suporte bom é suporte morto. O Bagnet é, ladrão. Suporte que joga bem, pega kill e carrega o time. Falei, Gabriel Rodrigues. Beleza? Falei com o Savo Green. Falou, tu, hein? Igual eu. Não, pera. Suporte fidada é um time vencedor. Esses dias eu tava lá solando o cara. Do nada aparece o Wagner de terra pra roubar a kill. Cara, foi lá do outro lado do mapa só pra roubar a kill. O suporte fidado é um time lascado. O time lascado. Que bosta. Que bosta. O time adversário. Oi, Gustinha. Oi, Gustinha. Tudo bem? Oi, Siris. Nossa, você tá tão feliz hoje. Deixa eu chamar seu irmão. Beleza, seu irmão tá aqui. O que é mesmo? Chegou. Chegou. Não, vocês me arrem, o que é mesmo? O cara tem questionário infinito. Tô ligado, ele já tem dois. Daqui a pouco ele começa a me dar o Luiz. Eu dando Inception de Gustas, cara. Como fuma pra cima do Ganesha? Se ele pegar um kill, o kill vai pra aliado mais próximo. Oi, Gustinha. Sou eu também. Para de gostar. Olha o Gremlin. Caiu água muito frio, pô. Caramba, foi. Se tu tivesse a 1, eu podia ter jogado, mas não tinha. O cara tá ligado assim. O que? Eu tô tentando roubar seus inscritos. O que? Você não viu o cara lá nos comentários do vídeo? Não. O que o cara escreveu lá? Eu excluí porque o cara tava falando... Não, o cara começou a me xingar no vídeo que eu tava zoando as skins lá. What the fuck? Aí o cara me chamando de oportunista. Nossa senhora. Meu Deus. Se você roubar meus inscritos, já sabe o que acontece. Não, porque ele tava tipo xingando. Ah, e esse cara que fica zoando as skins. Os caras não entenderam que a gente não é um canal oficial do Smite, que a gente pode ficar comentando o que a gente quiser. Tipo, eles são meio retardados. Aí eu fui... Tipo, eu não xinguei ele. Eu só falei assim, chora mais aí. Aí o cara ficou putado. Nossa, eu vou ficar muito negativo tóxico. Não, ele me chamou de tóxico, mas acredito nisso. Eu falei chora mais, aí ele falou assim, Nossa, deve ser tóxico. Eu tô xingando as partidas. O que você tem que usar essa voz pra falar isso aí? Que é a voz do Tóxico. Peguei uma kill, galera. A live começou às 18 horas. Tipo, o cara tá me xingando e eu sou tóxico. É moço, você é. Ele tá te engana? Porque ele gostou de eu zoar as skins favoritas. Você é tóxico, você é. Eu amo as skins do N.O. Eu lembro de é que você foi... Da rage no papaneku, o papaneku é só low, cara. Dois segundos depois. Boa, Tom, boa, Tom. Vou me inscrever no canal do Rampo. Ah, ele tá roubando meus inscritos. Dá deitão. Consegue sair? Consegue, né? Vai, sai. A Nub está sem ult e a mim também. O cara falou tanta merda que eu nem respondi. Eu só remolvi no comentário. Eu só falei chorar, mas... Eu só falei chorar, mano. Eu só falei chorar, mano. Aí ele começou... Nossa, tipo, o cara que me deu a intenção. Então eu tentei que você tava rodando o Mad Vag. Roubando todo mundo. E Felipe Souza, beleza? Beleza? Fica na Ana. Cuida a putz, né? Porra do negócio. Tem o canal do Gustinho. Ok. Não se preocupe. Eu faço Minecraft. Fica aqui pra mim mesmo, vai. Gustinha Blaze detonada. Qual o canal do Rampo? Não conheço. E aí, cara, beleza? Eu não sou desinscrito. Papai Nickel 12. Papai Gusta ganhar uma placa. Ele vai até criar um canal Gusta 750. Papai Nickel 12. Tipo, ele já tem 16, tá ligado? Por que 12? É porque você tinha 12? Não, é porque eu tinha que pôr um número. Eu fiz 12. É porque você só tinha 12 metros de altura. Caraca. É, agora tem mais. É tipo, o Luiz vai ganhar de 12. Joga a de Jano, por favor. Ok. O 18 do Luiz é os neurônios. Ok. Maldade. É meus pontos na Ranked. É meus pontos na Ranked. Quantas vitórias na MDZ. Porta Zerota, né, velho? Eu tô voltando em base que eu fiz muita merda ali. Quase morri. Agora é Luizmito 1. É Jimmy Rump é o canal, galera. Podem entrar também. O Wagner também tá fazendo live stream. Depois eu vou fazer uma lista com os streamers daqui pra vocês seguirem. O Wagner tá fazendo bastante. Não, 2 horas da manhã. Eu recebo uma mensagem aqui no meu message. Vai dormir quando vai ver o Wagner. O que você tá fazendo, Wagner? Fazendo live de Hoodies of Survival. Ok, né? Ele tá abrindo. Ok, né? O Wagner já jogou todos os Battle Royale possíveis. Pior que esse jogo aí parece jogo de celular. Mas é de celular. Por que será, né? É de celular. Quebra o mid. Quebra o mid. Eu vou rotacionar pra ajudar o Mercúrio. Tem uma Kali chegando. Tem uma Kali chegando. Tem uma Kali chegando. Tá chegando. Alguém, Kui. Ah, é o Tom. Segue ela, segue ela. É o Bacazura. Deixa eu mutar o Tom pra não... Parecia coisas comprometedoras. Caraca, mano. Os caras tão lá de barra... Ah, o Remy não tá... Rotacionando porra nenhuma. Rotacionando uma vez. Nunca mais. Eu vou matar um canal. Eu vou matar um Lui. Deus me limpa... O cara tá incorporando o personagem, mas daqui a pouco ele tá vai vimperando. Sai, sai Tom. Sai Tom. Sai Tom. Deixa o dash. É tipo o symbiote. O que você tem? A Santa jogou um jogo bom lá... Sky... 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 Já zerou esse jogo toda a vida... Eu queria zerar a tanta vida... Sky... tipo droga... Morri, droga... Ah, a gente pegou o kill em cima da... Por aí... Oh... Eu morro... Eu morro... Eu morro... E aí, Klingler... Beleza? O que o ringue do Ganesha faz? Dá dano quem passar por cima das bordinhas... Mas ninguém passa, né? É incrível isso... Podia dar pelo menos slow quem ficasse dentro, né? Sei lá... Desse alguma penalidade... O cara não pode se curar... Aí o cara é obrigado a sair... Passa por cima daquela merda ali... Tô bolado já... E aí, Gambai Ranked? Sim, cara... E aí, HCPJ... Beleza? Tipo, até parece que o cara vai ficar em cima ali... Em 20 anos... Não é não... Só se se prender ele com a 3... Mas é muito difícil... Pazão... A gente não se dá... Ele ia ficar pra eso lá dentro... Só sei lá... Fica noção do que parece... Ele ia ficar pra eso no ringue até ult... Voltar e já volto... Dá slow também ou não? Dá lentidão se ele passar por cima... Não dá lentidão se ele ficar dentro... Pelo menos... Podia ser tipo algo... Mas puxando... Sei lá... Podia ser um ringue que prende... E que fica puxando pras bordas, sabe? Tipo... Pode ser... Dá um controle... Dá um controle... Mas puxa devagarzinho, sabe? Você tem que ficar andando pra... Ah, sei lá, velho... Saúde poderia ser melhor, eu acho... Salve Black Knight! Falei player... Zaqueta! O personagem podia tomar passiva... Mas combina com gostei... Mirtamid... Tane pra esquerda... Ele é noob... Vem cá, vem cá, tu... Vem cá, tu... Vou acompanhar eles... Tá por aqui... Esse aqui, ó... Calma... Calma... Que isso aí... Que isso aí? Que isso aí... Que isso aí... É um pouco maneiro, hein? Eu ter errado... Tinha uma freia ali, eu não esperava a freia ali, não... Eu ataca bem. Ok. Ai, cacete. O Nick que eu parei. Ai, cacete. Sem ultimo, sem ultimo. Beleza. Só toma cuidado. O que que foi, rapaz? Não, eu falei, porque que seu Nick ta cinza? Porque você ta com o que o Enemus. Esperava que ela freie ali, não. Ok. Boa, boa, boa. Ah, tem uma Kali atrás da gente. Nossa, tem uma freia ai, velho. Nossa, tem uma freia ai, velho. Tem uma freia agora. Ok. Ok. O Gabriel tá aqui. Tá com o meio, tá com o meio. Tá com o meio. Tá com o meio. Tá na sala, tá ligado? Sirius, e de gorilas? Olha os caras. Babuílas? Foi bom ou essa gente ficaria bom aqui, cara? Agora ele tá falando mais. Babuí. Boa. Malditos babuí. Foi bom aí, bro. Tá falando mais agora que tá bom? Caralho, manda. Tem mais a domínio do babuí, meu Deus. É isso. Fazer o Monster Effect. Recorre, recorre, recorre. Tem mais o que fazer ele, não. É isso. E aí, Kevin William, beleza? Não é o Kevin William, é o Kevin William. Tem dois Kevin William? É Kevin William, não Kevin William. Entendeu? Quer que eu desenhe? É, desenhe. Nossa senhora, é mó vindo esses amigos. Do you need way? Que? Do you need way? Do you need way? Que porra é essa? É, essa aqui é way, porra. Wtf, velho. É, eu tô vendendo way, sabe? Ok. Você tá usando drogas, sim. Seus familiares saberem. Esse cara zoando meus desenhos aonde? Ninguém zoou seu desenho, não. Mentiroso. O Gusto é que desenhou a skin da... da Gi, a nova. Pode vir, Thor. O Imi, o Imi. O Imi, tá caindo? O Imi. Ninguém veio no Imi, gente. Ah, pegou ali já. Morrei. Tá liberado, tá de Imi. Ai, caralho. Nossa. Tô chegando no mid ali pra ajudar. Tá liberado. Tchau, tá liberado. Isso aí.. Se não, não residiu. G1. Se não, é o meu ataque básico. Tipo que é... O que é isso? Qualquer personagem. Tem alunos, não. Tá liberado. Diz a alunos, e o meu ataque básico. Ele tem alunos. O que é isso? O Gigante de Fogo não vai agora não, tem a Noobs e a Praia Viva lá. O cara tá querendo ir pro Gigante de Fogo, ele é muito louco. Assim, tch, o Manny. Que porquê? O Manny do Babuíno. Que isso vai? Cês tão fumando. Depois dessa partida eu faço de punizar, eu preciso testar ela, mas eu não testei nada de sublinizar ainda. Ele deu minho morrer, maldito sublinha, agora fui eu. Vamos lá, time! Isso também é sério. Só não decolgiu bem. Nossa, o meu pulo errou. Ah, esse celular não para, velho. Vai! Meu Deus doi. Meu Deus doi, brulho. Vai, 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 vai. É um homem de sublinha. Com a passiva do Ganesha, ele dá o kill para o aliado mais próximo. Eu acho que eu já dei uns 5 kills para esses caras aqui. É kill, tá? Eu já dei uns 5, velho. Por que vocês estão rindo, velho? Eu já dei uns 5. Ah, o Zanami vai demorar, velho. Vai, ataca! Agora eu estou curioso. Rápido, Zanami. Caraca, o Zanami demorou 300 anos para fazer a porra do Gia de Fogo, velho. Você deveria ir na還有? Be right byc! Ok. Be right back! Ei... Deus! Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa. Taca a torre, vamos fazer a torre aqui. É boom desliga. Tem HP pra ir lá não, não adianta os caras pingarem lá não. Ai, que felicidade. Vai pegar a skin nova do Ganesha, não vou nada, eu não tenho dinheiro. O Tires vai ganhar da Raleza, só sim. É, vai dar pra mim. Mas eu não tô chorando por causa de cair em bronze não. Ou você tá chorando não, porque eu vou bronze aí. Tretado. Boa. É que o Tires não teve... Peraí que eu tô resolvendo a trega. Tá fazendo um índice de dano não, né? Eu vou fazer a pica agora, cara. Vai aumentar o nosso Light Steel, né? Isso aí aumenta a penetração de armadilha. Aumentar o Light Steel do time e poder. Cadê o resto dos caras? Cadê a... Ah, Zanã morreu, velho. Cadê o Mercúrio, velho? What the fuck? O que foi? O Cary morreu, velho. Oh, errei que feio. Ele tá com medo, velho. Você tem mil reais? Sim, eu tenho mil reais no BetSpawn. Eles me deram mil reais pra poder fazer apostas. Viu o jogo do Cleveland? Vi sim, cara. Sextaça do LeBron no final. Jogão. Jogou assim, né? Entre aspas. O time do Cleveland é horrível. Mas agora ficou bom que eles fizeram as trocas aí. Tô rico, cara. Fizeram as trocas aí. O time ficou bom agora. O time do cara é horrível. É igual o Volt, o Jogarão Smite. Com certeza. Várias vezes. Me trolou. Várias vezes. Não pode jogar nós, não. Não sabe o que você vai jogar. Ainda aí, Tom. Vou botar a base. Nossa. Tô longe, gente. Vocês tão sem mim aí, hein? Porra, celular. O cara veio aqui em mim. Vem cá na minha direção. Tá sem blinker, ó. Cuidado aí, Tom. Vem na minha direção. Vem na minha direção. Só vem. Só vem que eu te protejo. Tá vindo a noobs também. Tá voltando base. É, pode fazer suporte. Só tem uma kill. Dá pra ir no Titanão. Dá pra ir no Titanão. Dá pra ir no Titanão. Ah, morri pra merda do Titanão, mas tá bom, ganhando. O que você tá achando dos vídeos de defesa no começo do season? Tá bom. Falei rolando do McDonald's. Faz um vídeo mostrando a build dos personagens, mas eu tô fazendo vários vídeos. O céu do Bellona. Pica agórica. Faz pra que time do NBA aí? Lakers. E aí, Fernando, beleza? Você tá com o time leite? É. Você gosta de time leites? E de gorilas? E de gorilas? E de gorilas, você gosta? Não. Ah, nem eu. Ai, que merda. Essas piadas crônicas. E aí, Tom? Já passou todos os limites agora?